Funcionários e pacientes de um hospital público em Trajano de Moraes, uma pacata cidade da região serrana aqui do estado, levaram um tremendo susto. Deixa eu ver. Tá olhando ali e tal no hospital, a tia saiu correndo, por quê? Outra tia, a enfermeira, cadê o bicho? Olha aí, rapaz! Um boi invadiu o hospital e correu pelos corredores, assustando a equipe de plantão. Esse vídeo ganhou as redes sociais essa semana e o flagrante foi registrado por câmeras do circuito interno da unidade, que mostra os funcionários desesperados tentando fugir do bicho. Segundo a assessoria da prefeitura, o hospital é afastado da área central e bem próximo a uma propriedade rural. Um barranco desse terreno cedeu e o boi caiu dentro do pátio do hospital por falta de cerca e, por sorte, ninguém ficou ferido. Apenas algumas portas foram danificadas. A gente tava precisando de uma consulta lá, né, rapaz? E a coisa tá tão ruim no sistema público de saúde que ele ficou revoltado, às vezes chegou lá, tinha algum problema e ele saiu correndo desvairado pelos corredores do hospital. Olha a tia ali, ela fica para a hora que ela vê o chifre do bicho. O de chifre o velhinho entende. A hora que ele viu o chifre, ela falou assim, o quê? Olha aí. Mas esse boi tá esquisito, não tá não? Hein? Deixa eu ver de novo aí esse boi. Você vê que ela tá ali no sossego. Quando ela dá uma pescoçada ali na esquina e vê o boi vindo na toda, é um... Olha aí, ó. Sai uma correndo atrás da outra. Rapaz, isso é... É boi isso aí? Hein? Tá meio esquisito. Se bora um boi... Mas tá parecendo um boi meio piludo, meio esquisito, né, rapaz? Como é que é? Que isso, cara.